Bom, esses regimes têm características que não significa dizer que são todas essas características, mas características comuns a um regime mais autoritário. E são regimes que ganharam força e popularidade ao longo do tempo. Muitos historiadores hoje tentam entender ou compreender melhor como os regimes totalitários ganharam tanta popularidade nos anos 20 e 30. E essa é uma das grandes questões. Fica aí uma dica para vocês que estão aí no papil, estão estudando, estão obviamente buscando esse conhecimento. Existem alguns livros que até trazem um pouco melhor esse conteúdo. E são livros de referência, por exemplo, para determinados vestibulares. Beleza? Um desses livros que eu indico hoje a você é o livro 1984. É um livro do George Orwell, que ele publica no ano de 1948. Ele faz uma alusão aí, ele inverte o 48 para o 84. E ele está falando ali de uma ideia de um governo autoritário, de um governo de um Big Brother, de um governo central que vigia as sociedades ou a sociedade. Mas é um bom livro. Se você está estudando, papirando firme, eu acho que é muito válido esse livro para que vocês, obviamente, continuem florescendo esse conhecimento. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Show, né? Beleza. Então, galera, se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse vídeo, compartilha ele, fala com seus amigos, clica aí na Áudio TV. Se você gostou do professor, dá um likezinho, tá? Estamos juntos sempre, 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 sempre. E, ó, lembre-se sempre do nosso lema, né? Ouse transformar o mundo através da educação. Eu sei que todos nós podemos fazer um pouquinho mais pelo mundo. E a educação é a chave disso. Beleza, galera? Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.